Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo como vocês já viram aí na Cap Notícias. Hoje nós vamos atirar um 3006 em um manequim de gelo. Como assim um manequim de gelo? Se liga nisso, isso aqui ó, tá maciço. Como vocês sabem, o manequim tem um buraquinho, aqui em cima não tem, eu tava tentando abrir. Mas aqui embaixo ele tem um buraquinho. O que eu fiz? Eu enchi ele de água, congelei e aqui dentro tem um blocão de gelo maciço. A minha ideia inicial com esse vídeo era fazer o que? Abrir isso aqui, ficar com um molde do manequim de gelo mesmo e atirar nele. Mas eu já fiz um vídeo sentando o dedo nos blocões de 20kg de gelo. Coloca uma ceninha aí, Rafa. E ficaria muito repetitivo, então eu fiquei curioso pra gente dar uma sapecada aqui com ele assim mesmo pra ver o que vai acontecer. Será que vai estourar o plástico? Óbvio que também vamos atirar em várias outras coisas. Temos aqui aquele botijão, famoso botijão do outro vídeo. O que eu quero fazer? Eu quero dar um tiro de 30.06 nele pra ver se penetra no primeiro, se vara. Penetrar vai com certeza, eu quero ver se vara, enfim. Ver o tanto de dano que um rifle muito mais forte faria nesse botijão, só por curiosidade. E aí eu tenho duas melancias pra gente fazer um teste muito interessante. E essas outras duas eu congelei também, ó. Pra gente comparar o que acontece quando você atira uma melancia congelada. Olha só que tá branquinha, branquinha, branquinha. Bom, então esses são os testes de hoje. Tô pensando em fazer umas cenas na melancia naquele mesmo esquema que eu fiz da geladeira na transversal. Solta uma ceninha aí também, Rafa. Mas então é isso. Vamos começar aqui já com a nossa cena principal, uma coisa que eu não costumo fazer. Bom, pra esse vídeo de hoje, como vocês estão vendo, nossa bancadona tá clean. Então hoje a gente só vai usar a bichona aqui. Só um lembrete antes de começar o teste, nós estamos em uma área rural, em uma propriedade privada, em um ambiente 100% controlado, eu tenho autorização pra manusear armas de fogo. E aqui é uma parte específica do sítio que a gente usa pra isso, porque é o mesmo princípio dos clubes de tiro. Ali tem um morro, eu vou dar o disparo e se ele atravessar, ele entra direto no morro. Não tem perigo pra ir em lugar nenhum, beleza? Então vamos lá. Já já eu vou montar bem um campo de tiro bem profício aqui. Vou colocar aqueles negócios de aço, vai ficar bem legal. Câmera lenta ajustada, tá parecendo um cenário de guerra isso aqui. Tijolo, geladeira caída, máquina de lavar. Olha, eu só tô com uma ponta de 150 grams aqui. Aquela ponta maior não tem, então ainda é uma munição mais fraca. Mais satisfatória. Se você tá chegando aqui no canal agora, saiba que o 3006 é da família do 762, mas eles têm o mesmo diâmetro, essa pontinha aqui tem a mesma largura, mas o estojo do 3006 é alguns milímetros um pouco mais comprido. Então vai mais pólvora e ainda mais forte. Aqui a gente tá usando uma ponta soft, que é uma ponta bem maleável, de caça. Essa aqui ainda é uma pra treino, que é mais levinha, porém já dá um arregaço. Dá no meio do peito dela. Caramba, reteu, não explodiu. Parte mais satisfatória. Agora deve ter massacrado a bicha por dentro. Nossa, já tá pronto pra festa o gelo, moído. Olha só, o tiro entrou aqui, quebrou o gelo tão forte, ele até expandiu, mas o plástico é muito duro, ainda mais congelado, não teve força pra rasgar. Mas por dentro aqui o gelo virou neve, olha isso. Ainda mais com o plástico retendo a pressão. Vamos dar mais uma nela agora, de comprido. Vamos acertar uma bem aqui agora. Ah, e antes vamos assistir na câmera lenta, né? Deve ter dado pra ver legal o efeito do peito expandindo. E antes do próximo disparo, eu quero agradecer o nosso patrocinador oficial desse canal, que é a Bang Energy Dream. Faz esse energético maravilhoso. Esse aqui acabou de chegar um engradado de Lemon Drop pra mim. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto. Em todos os produtos da Bang Energy, o código BARONI, que está aparecendo na tela. E além de ser maravilhoso, é um energético, que não tem carboidrato, não tem corante artificial, não tem açúcar. E esse aqui, malandro, tem um super creatina pra você ficar boladão. É, isso aí. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Se não fossem vocês, não seria possível trazer esse tipo de conteúdo aqui no Brasil. Aquele colão, tá calor aqui. E de volta pro vídeo. Nossa, não só o peito, né? Dá pra ver que ela até pula ali. E não tem pra onde vazar a energia ali do gelo estourando. Ela infla inteira, dá um pulinho assim e cai. Vamos ver, eu acho que agora vai rasgar, hein? De comprido assim. Tem muito mais gelo pro nosso projétil atravessar. Isso já vamos carregando aqui. Nossa. Pegou meio baixo. Nossa senhora. Não, pegou aqui, ó. Olha como o plástico comprime o tamanho do furinho que fica. Foi tanta pressão que ele saiu rasgando ali, ó. Rasgou as costas inteiras, bichão. Pô, como fazer gelo pra raspadinha? Congela um manequim. Dá uma sapecada de 30.06 na transversal. Abriu. Tá pronto pra festa. Será que varou? Não. É muito duro isso aqui pra varar na transversal. Deu pro nosso manequim. Se você quiser ver uns vídeos de gelo explodindo. Uns blocões de 20 quilos. É praticamente do tamanho disso. Eu tirei de 30.06 a 12. Tudo tá aqui na descrição. Vamos agora. Eu tô curioso. Antes de ir pras nossas melancias. Eu quero ver aqui que um tiro de 30.06 ia fazer nesse botijão aqui. Tô querendo fazer um vídeo enfileirando vários botijões, né? O próximo passo. E pegando um calibre suficiente pra estourar vários simultaneamente. Vamos lá. Pronto, bebê. Tava com fome. Na real, aí é uma imagem que a câmera lenta não vai fazer diferença nenhuma. É mais a curiosidade de saber se varou ou não. Nossa. Varou. Você vê a diferença, né? Que uma velocidade não faz. Eu vi o barranco ali. Olha só que furinho clean. Nossa, ó. Ferrinho, né? Olha a saída que eu falo pra vocês da deformação do projeto. Pega a diferença de tamanho. Esse aqui cabe meu dedo. Nossa, imagina a maçaricada desse aqui. Acho que o 460 varam 5 desse. Tô pensando aqui numa meta pra fazer isso. Eu vou ter que armar um... Tem um laguinho aqui. Vou ter que armar uma plataforma no lago. Fazer isso no meio do lago. Porque estourar 5 de uma vez, perigo de um empurrar o outro, sair botijão girando com labareda de fogo, é grande. Mas olha, a pontinha maleável, mais fraca, varou tranquilamente o botijão. Queria ter mais uns aí pra ver já quando se atravessar. E eu tenho que dar 2 milhões de tiros naquele vídeo pra conseguir fazer um furinho, ó. Mas é isso. Bom, próximas. Eu tenho aqui as melancias normais e as congeladas. Tô pensando em fazer essa cena naquele esquema da geladeira que vocês curtiram bastante. Eu curti demais também. E eu sempre estourei melancia com 12 ou com revólver 44 Magnum. Eu já estourei também. Mas por mais que ele tenha um diâmetro muito maior, com ponta óculos e tudo, como ela não é muito dura, o que eu acho que vai fazer estourar mais é a grande velocidade do 3006. Posso estar enganado, mas eu acho que vai dar uma explosão muito louca porque é muito rápido. Vamos ver. Ó, eu quero começar com uma fora só pra sentir. Como a gente tem 4 melancias, eu vou começar com a pequena que não tá congelada aqui fora. Só pra gente ver se a minha teoria da velocidade procede. Você imagina, só faz um furinho e vara a melancia e ia ser bem sem graça, né? Mais um disparo. Sempre um disparo de cada vez. Segurança em primeiro lugar. Lomelon. O Miralem tá filmando. Nossa Senhora. Caiu um pedaço na minha cabeça. Nunca vi pulverizar uma melancia desse jeito, nem com a 12. Maluco, olha onde caiu um pedaço aqui, ó. Nem corta, Rafa. Aqui, ó. Olha isso. Sem parte vermelha nenhuma. Sei lá, tem um... Quando eu me liguei assim, de prestar atenção, eu já não tava vendo mais nada. Nossa Senhora. Vamos ver isso aqui na câmera lenta. Cacete. Parece, sei lá, uma bola de bolicha, esfera do dragão. Ah, vai ter que ter um... Quantas melancias são necessárias pra parar um tiro. Olha isso. Começou, teve um pouquinho de camaneta, pum. Ficou tudo rosa. Mano, nunca vi uma melancia explodir tanto e tão rápido. Agora a melancia é congelada. E, ó, ela já tá descongelando, ó. A casca tá mole. Vamos lá, arrumei a geladeira. Pô, como vocês sabem, a câmera lenta só grava 8 segundos. Essa eu vou ter que dar de perto. Correr pra cá. A gente decide qual ficou mais legal pra poder fazer a última, né? Com as melancias grana. Sabia que ia voar pra cá. Nossa. Olha a carimbada que deu ali na porta da geladeira. Fez um carimbo de melancia. Só tô curioso pra ver se na câmera lenta. Porque nesse esquema eu não consigo assistir, né? Não vejo nada. Eu só vi um pedaço voando pra frente. Caralho. Nossa, que imagem pesada. Pelo amor de Deus. Esse canal é muito da hora. Nossa, a geladeira estica. Se você prestar bastante atenção, as paredes dela, a parte do freezer ali, tudo dá uma esticadinha no momento ali. Mas eu confesso pra vocês, eu gostei mais da imagem externa. E agora temos as últimas duas melancias grandes. Eu vou fazer nesse esquema. Só vou ver o ângulo certinho, mas eu vou fazer externo mesmo. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou atirar na congelada daqui e na outra eu vou atirar pela lateral. Porque a gente meio que já viu como é que é a congelada pela lateral e já viu como é que é a inteira daqui. Agora a gente vai fazer o inverso. Adeus, Melon Wellon. Nossa, que da hora. It's raining watermelons. Nasce melancia pra caramba aqui na nossa Chernobyl 2.0. Isso é verdadeira Chernobyl, porque aqui pode sentar o dedo. Bom, não tem muito o que ver da melancia, né? Vamos ver na câmera lenta então. O que passou, Ninho? Ligou meio pra esquerda, mas mesmo assim, olha a barrigada que dá ali na melancia. Bom, agora pra finalizar, a melancia inteirinha sem estar congelada pela lateral. Será que vai explodir tanto igual aquela pequenininha? A melancia tá terminando de salvar. Preparar o dragão aqui. Bom, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, não esquece de deixar o likezinho. Tá aqui um vídeo com o YouTube. Acho que você deveria assistir aqui uma playlist de armas de fogo desse canal. Tamo junto até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.